Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Três questões que eu gostaria de apresentar. A primeira relacionada com o Novo Banco, mas um bocadinho fora dos temas que já foram abordados. Portanto, o Novo Banco tem, à semelhança de todos os bancos, portanto, o modelo de cálculo de imparidades que assenta em normas contabilísticas internacionais mais direcionadas segundo modelos probabilísticos, e é sobre estes modelos que normalmente as auditorias, imagino eu, se debruçam para ver se eles são adequados ao modo como as imparidades são calculadas. E, portanto, isto ocorre dentro da esfera da instituição de crédito e, portanto, não é despiciente considerar que o Governo também deve ter uma preocupação nesta matéria e não se deve desresponsabilizar, mesmo que haja cinco entidades a fiscalizar e auditar todas essas imparidades. Portanto, o Governo também deve ter aqui preocupações de controlar estes processos e controlar um outro fenómeno que eu acho que pode vir a acontecer, que é imparidades novas decorrentes de créditos antigos que remontam ao processo de resolução, mas que emergem por causa da pandemia e não por causa de eventualmente existir já um risco à data em que essas obrigações foram constituídas. E, portanto, eu gostava de perceber se o Governo tem consciência disto, se vai controlar este processo de alguma forma ou se vai entregar a uma qualquer auditora o controlo desta questão, desresponsabilizando-se e seguindo exatamente o mesmo caminho que há pouco o Sr. Ministro criticava no que diz respeito à entrega ao Banco de Portugal da responsabilidade da resolução com a alegada que nós contestamos, a alegada de missão política desse processo. Esta era a primeira questão. A segunda questão, o meu colega Afonso Oliveira chamou aqui a atenção relativamente aos prazos de pagamento a fornecedores. A nossa preocupação é com a economia, com a necessidade que as empresas e as pessoas têm de continuar as suas vidas nesta situação difícil. Mas não posso deixar de constatar que a Direção-Geral do Orçamento, e estes são dados que estão publicados no site da Direção-Geral do Orçamento, têm um prazo de pagamento a fornecedores de 137 dias, 4 meses e meio mais ou menos. Ora, 4 meses e meio para controlar as tais faturas devem ser faturas muito complicadas. E eu gostava que me explicasse porque é que no sítio onde se deveria dar o exemplo, pois no sítio onde se deveria dar o exemplo não se dá. Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. E para concluir, uma última pergunta relacionada com os reembolsos do IRS, mas fora do contexto que já foi abordado, a Sra. Provedora de Justiça veio alertar que haveria cativações de devoluções, portanto haveria devoluções de IRS que deveriam acontecer e que não estavam a acontecer, porque eventualmente os contribuintes poderiam ter alguma situação pendente, quer com a autoridade tributária, quer com a segurança social, e isto poderia estar a violar as leis que foram aprovadas, vou concluir, que foram aprovadas durante o estado de emergência e no momento em que vivemos. E gostava de obter uma resposta relativamente a isso. Obrigado.